O amor é com a chão, vai estar pra sempre, eu vou Doce é só o mar, na parede do olhar O amor faz viver em contato O amor é com a chaneira, além da largação O amor é com a chão, vai estar pra sempre A revelação faz viver em contato O amor é com a chão, vai estar pra sempre O amor é com a chão, vai estar pra sempre O amor é com a chão, vai estar pra sempre O que te amo, soube cuidar O que te amo, te amo, te amo O amor é com a chão, vai estar pra sempre O nome é o amor é com a chão, vai estar pra sempre Quer dizer que temos ajo com a chão Tchau, tchau